Já tá na hora É, já acabou, nega! Acabou o cachorro, acabou a pulga Tá se acabando tudo Eu tô aqui, a gente no meio de uma avenida Tão chique, bem alto, feito mundiça Diga aí, tá se acabando tudo Tá se acabando tudo Tá se acabando tudo Tá se acabando tudo Eu vou passar olhando pra gente Nihau, nihau Nihau, vamos simbola Atenção A gente tá aqui Acabando mais uma vez O programa com exclusividade O único programa de rádio do Brasil Aqui em Pequinas Olimpíadas A gente perdeu hoje um jogo muito importante De peteca Que foi entre a Geórgia E... Aquele país, o Monte Negro Onde é que existe o Monte Negro? Mamãe fica de calcar pra cá Uma banda Aí a gente vai pra cá Para as lojas, para fazer compra E amanhã a gente tá de volta Na Cidade Proibida Mas não sai daqui nem por cima Colocado em oferecimento de Pitu Mania de Brasileiro Aqui em Pequim Em nome de Antena Parabônica Centro do Brasil Também se liga aqui Em nome de Sabonete Floral Use floral e abraça a vontade Em nome de Márcia Cosmeco Agora também com cara É Silk Orquídea Em nome de Simbalena Metália de Ouro Contra a dor de cabeça A gente encerra mais um programa Aqui com exclusividade Para 120 afiliados em todo o Brasil Mais de 40 milhões de ouvintes Da tempo É simbora pra cá Nas Olimpíadas Cobertura total do programa do Moção Não sobre os jogos de peteca Cuspe à distância Nem levantamento de copa Nem jogamento de ponta de cigarro Mas sim sobre compras Sobre ponto turístico Muralha da China Cidade proibida Comidas exóticas É com nós É com comida horrorosa Diretamente aqui de Pequim Para todo o Brasil Amanhã tem muito mais Não perda Oi, continua no site www.moção.com.br Olha aí Não deixa que eu me lasco Moção Nem Pequim 2008 Desorientando os orientais Tá toda desorientada Nessa cidade Já tá na hora de ir embora Já tá na hora